Música Olá, está começando mais um Bahia Motor Para você que é apaixonado pelo mundo automotivo E aí, preparado para as novidades da semana? Então se segura que lá vem muita coisa bacana Música E a semana foi super agitada com a realização da 25ª edição do Rali do Batom O programa de hoje vai ser todo dedicado à festa de bodas de prata do Rali mais charmoso da Bahia E sem mais conversa, vamos começar com a palestra promovida na Faculdade Unijorge Administrada por Nelson Silveira, diretor de comunicação corporativa da GM Mercosul Confira Estudantes de comunicação da Faculdade Unijorge aqui em Salvador Compareceram a palestra oferecida pelo Rali do Batom Que tem como tema os novos consumidores da época digital e os desafios da comunicação E o Bahia Motor viu conferir tudo de perto Música Premiado no ano passado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial Como comunicador do ano, o palestrante Nelson Silveira é diretor de comunicação corporativa da General Motors Mercosul Sendo o responsável por todos os negócios relacionados à marca e aos produtos da Chevrolet Nas operações da Argentina e do Brasil A gente vai, na verdade, hoje conversar aqui na Unijorge sobre um tema que é extremamente contemporâneo Que é a questão das mídias digitais, desse novo consumidor que está conectado nas redes sociais E que hoje tem um comportamento muito diferente do consumidor tradicional de antigamente Então, o que a gente vai falar é sobre como é esse contexto, o que está acontecendo nas mídias e na comunicação E como nós da comunicação podemos fazer, podemos desenvolver estratégias para nos conectar com esse potencial consumidor As pessoas estão o tempo inteiro consumindo informações por meio da tecnologia A perspectiva é que o número de dispositivos conectados excederá 50 milhões até 2020 Influenciando diretamente na vida dos futuros profissionais que compareceram empolgados ao evento Uma palestra traz um conteúdo sobre consumidores da era digital, né? Hoje eu também sou produtor de conteúdo, então tenho muita essa preocupação de atender o público, de conhecer o público também na internet Que também é uma nova forma também de vendas, então a palestra vai agregar muito em relação a esse conhecimento Eu como uma futura jornalista, é muito importante para mim assistir essa palestra, até para conhecer mesmo, conhecer coisas novas É como lá, experiência, esse tipo de coisa para acrescentar no meu curso, acho que é muito importante A coordenadora dos cursos de comunicação da Faculdade Unijorge, Patrícia Moraes, ressaltou a importância de falar do setor de automobilismo Trazendo um tema tão atual para o cotidiano dos alunos É uma área bem diferente que a área automobilística, normalmente a gente não trabalha tanto A não ser exemplos de algum case, de uma propaganda ou quando acontece algum tipo de escândalo E esse olhar mais especializado, vindo de alguém que é de comunicação, é um link muito interessante para os meninos Na oportunidade, foram sorteados cinco kits do Rali do Batom Que deram direito a participar do delicioso almoço na festa de chegada no Hotel Cato Saba E agora vamos direto para o Shopping Bela Vista Onde os competidores foram fazer a entrega de alimentos, adesivar os carros e também assistir ao briefing da prova 25 anos do Rali do Batom E a festa já começou aqui no Shopping Bela Vista Com o briefing e a adesivagem dos veículos E é claro que o Bahia Motor veio conferir tudo de perto Como já é tradição do Rali do Batom, antes de encarar as trilhas, os competidores foram até o Shopping Bela Vista Para a adesivagem dos carros e assistir ao briefing da prova Pela primeira vez a Polícia Militar do Estado da Bahia, através da Ronda Maria da Penha Vai colocar uma guarnição de policiais para se divertir, vou dizer assim, no Rali do Batom Vai estar eu e mais duas policiais femininas e um masculino Comprando um equipe para poder a gente aprender um pouco desse universo Ser parceiro do Rali do Batom é uma honra, né? Porque é um evento animado Esse evento já está fazendo aniversário de 25 anos E a parceria com a Petrol Bahia já dura pelo menos 15 anos Após a adesivagem dos carros, chegou um dos momentos mais importantes Que era assistir ao briefing da trilha com Rogério Almeida, o diretor da prova Ele explicou todos os detalhes de forma minuciosa Não deixando passar absolutamente nada Como é festivo, a gente tentou fazer uma trilha desafiadora Dentro das condições que a gente tem aqui, próximo a Salvador Então nós teremos desde piso muito bom A condições bem adversas, bem desafiadoras Águas, erosões, um pouco de navegação Exigir um pouco das duplas E acima de tudo, essa grande festa que é o Rali do Batom Agora sim, carro devidamente plotado e instruções assimiladas Chegou a hora de encarar os desafios da 25ª edição do Rali do Batom Eu estou muito animada para amanhã, para poder estar dirigindo Foi até uma surpresa, porque quando a gente fez a inscrição Eu achei que ele fosse o piloto E aí quando chegou aqui, ela falou Não, quem está como piloto é você Então a adrenalina está a mil E agora vamos para o Jardim dos Namorados Local da largada oficial da 25ª edição do Rali do Batom Muita empolgação dos competidores, olha só Salvador amanheceu com um brilho prateado muito especial E não era para menos, pois será dada a largada oficial para o Rali do Batom Que em 2017 comemora bodas de prata O Bahia Motor está diretamente do Jardim dos Namorados para a cobertura de mais um Rali do Batom Você está preparado para acelerar com a gente? Então aperte o cinto e vamos lá E não demorou muito para os competidores começarem a aparecer E de longe já dava para perceber a empolgação dos participantes O traféu é nosso É meu terceiro ano, então na primeira eu fiquei em quinto Ano passado eu fiquei em segundo Então esse ano eu só posso ficar em primeiro, né? Eu acho que a gente está aqui mais para competir Competir e se divertir, né? Principalmente Claro, com certeza Chegando no estande da Vult, encontramos a galera da Timbalada Já se preparando para as trilhas E lógico que eles não poderiam deixar de dar uma palinha para o Bahia Motor Paula, a expectativa para a corrida do Rali do Batom Olha, eu estou ansiosa, viu? Para mim é um motivo de muita alegria, de muita satisfação e honra Toda a Timbalada está participando pela primeira vez esse Rali do Batom Rafa, explica um pouco para a gente Tem técnica para ganhar essa prova hoje? Rapaz, a técnica é que iria com segurança e voltar para alenhar Porque a gente está aqui feliz pra caramba Que vai participar desse programa Vai ser massa com a parceria da Chevrolet Tem certeza, Timbalada, Teclo 21, dirigindo Ô Buja, Buja Tem alguma trilha sonora da Timbalada que pode ser a trilha sonora para essa corrida? Tem sim E no Tim? O E no Tim? Como é, rapaz? Sou, sou Timbalera, eu sou Sou, sou Timbalera, eu sou E já que estamos no estande da Vult Trocamos uma palavrinha com um dos representantes Que falou um pouco da parceria com o Rali do Batom E da maquiagem especial para as raliseiras encararem o sol 25 anos de Rali do Batom Do Batom O Rali do Batom, a Vult, presente Agradecendo, nossa maquiadora Andréa está aqui Colocando maquiagem Maquiagem com proteção solar Para que as pessoas se protegerem desse sol apino Correndo pela primeira vez no Rali do Batom A equipe da clínica de estética da Corpo Clean Contou um pouco sobre o que espera as raliseiras Lá no Cato Saba E sobre suas expectativas para a prova Estamos aqui com Daniela Moraes da Corpo Clean Daniela, explica um pouco para a gente Sobre o que a Corpo Clean Ela trouxe de especial lá no Hotel Cato Saba Para todos os condutores Bom, a Corpo Clean vai estar presenteando Todos os competidores e participantes Com uma massagem maravilhosa nos pés O famoso spa dos pés Pela primeira vez a gente vai estar participando A gente está muito ansioso Feliz também E na verdade a expectativa é se chegar em primeiro a meio Mas se chegar já está ótimo O Jardim dos Namorados ficou pequeno Para a quantidade de competidores que se inscreveram para a prova E assim que os carros foram chamados para um alinhamento da largada Vários deles já queriam garantir lugar no pódio Karina, quais expectativas da prova de hoje? De vencer? A expectativa é a melhor possível, o pódio A gente foi aqui para ganhar A gente hoje só sai daqui com o troféu E a partir de agora já é dada a largada oficial Para a 25ª edição do Rali do Batom O diretor de comunicação da Chevrolet Mercosul, Nelson Silveira Em sua estreia no evento Falou sobre o privilégio de estar participando Das bodas de prata do Rali do Batom E da montadora estar mais um ano em parceria com a prova Estamos aqui hoje celebrando os 25 anos do Rali do Batom Estamos com 25 carros da Chevrolet para comemorar essa data tão importante Esse é um evento que mobiliza Salvador Vai conferir a linha de chegada lá no Hotel Gatsaba? Com certeza, estaremos lá Os carros foram largando um a um Após o diretor da prova, Rogério Almeida Dar as últimas dicas tanto para os pilotos quanto para os navegadores Em 2017 o Rali do Batom está comemorando 25 anos E a idealizadora do evento, Selma Moraes, falou um pouco da luta e da ação social que envolve o projeto Selma, 25 anos do Rali do Batom, não são 25 dias Você está com batom na boca que eu já estou vendo, sorriso no rosto E a expectativa desse ano qual é? Olha, o batom está na boca que eu retoquei Desde as 5 da manhã que a gente está aqui na largada Fantástico, uma emoção muito grande Porque são 25 anos, como você mesmo falou É um longo caminho, muitas histórias Muitos sofrimentos, mas muito mais alegria Muito mais satisfação e prazer Em ver toda essa turma competindo Se divertindo, brincando E ao mesmo tempo doando alimentos Para quem precisa A cada ano a gente arrecada aí de 6 a 8 toneladas de alimentos Ao longo desses 25 anos, Samir Nós já arrecadamos mais de 150 toneladas de alimentos E distribuímos isso aí para dezenas de instituições Fazendo uma ação social muito bonita Pouco a pouco o Jardim dos Namorados ia ficando vazio Pois a maioria dos competidores já havia saído Para encarar mais 4 horas de trilha E a última dupla a sair Disse que iria fazer valer o ditado De que os últimos seriam os primeiros Com certeza, os últimos serão os primeiros Qual a expectativa para a prova de hoje? Tem alguma técnica? É exato que a lama não atrapalha muito Tem umas subidas que tem muito buraco Muita erosão E aí às vezes o carro derraba bastante Mas rezar para que tudo dê certo E que consiga chegar à prova com tranquilidade E lá vão eles, dispostos a encarar mais de 4 horas de trilha E o papo VIP de hoje, Selma, com quem é? Olha, os momentos de dificuldades que a Volkswagen enfrentou nos últimos anos Parece que tem hora para acabar Porque, olha, nos próximos 4 anos Ela está anunciando cerca de 20 lançamentos de produtos É muita coisa E começa logo com o embaixador da nova Volkswagen Que é o Polo Eu estou ao lado de Zé Loureiro Gerente executivo de engenharia da marca O Polo realmente é o embaixador? Sim, o novo Polo Nós trazemos uma série de tecnologias novas Muito conectado o carro Motores com alto desempenho Baixo consumo de combustível Altíssimo nível de segurança Nós conquistamos 5 estrelas no Latin N-Cap Para adultos, crianças E ainda tem proteção de pedestre Um prêmio adicional Ou seja, é um carro muito seguro Altíssimo desempenho E baixo consumo de combustível São 4 versões 3 motorizações Vamos falar das versões? Sim Nós temos o Polo com motor 1.0 MPI O Polo 1.6 MSI O Polo Comfortline com motor 200 TSI E o Polo Highline 200 TSI E essa numeração 200 TSI chamou muita atenção Porque vocês estão focando no torque Sim O torque é o que faz a diferença É a força que o carro tem É a aceleração, a elasticidade que o carro tem Numa retomada, se está numa ultrapassagem Você aperta o acelerador e o carro responde rapidamente E no caso do TSI, o 200 TSI Nós temos 20,4 KGFM de torque Ou seja, a partir de 2.000 RPM Ou seja, se você tem uma reserva de torque Você está andando na cidade, a qualquer momento Você acelera e o carro responde O motor está pronto para entregar a força que ele tem Toda a linha do Polo, nós estamos obtendo Classificação A, selo verde do Inmetro De consumo de combustível Quer dizer, além de desempenho Nós temos baixo Mas o ponteiro quase não saiu do lugar Baixo consumo de combustível Ou seja, é muita tecnologia Agora, o que também chamou muita atenção É que ele ganhou mais espaço interno Então, para o acompanhante que vai atrás Ele tem muito espaço nas pernas, na altura Se fizermos uma análise comparativa com a concorrência Você vai ver que tanto o motorista, passageiro do banco dianteiro Passageiro do banco traseiro Se acomoda melhor do que nos carros dos concorrentes E como eu falei no começo Para você conseguir pegar a concorrência E a briga aí vai ser boa Vocês botaram muita tecnologia nesse carro Sim, outro diferencial no Polo 200 TSI Seja Comfortline ou Highline Ele vem equipado com freio a disco nas quatro rodas ESC, Programa de Estabilidade Eletrônico Que é um diferencial no segmento Tem muita tecnologia Tem display digital O sistema de infotainment com oito polegadas Ou seja, tudo integrado Muito conectado E o lançamento que foi agora Vocês já começaram no mesmo dia Praticamente no mesmo momento a fazer reserva pela internet Já é um outro diferencial E já pegaram 100 reservas de uma hora só É uma estratégia nova da Volkswagen É uma nova Volkswagen E mais conectado junto ao público Aos nossos clientes Ou seja, maior comunicação E com isso a gente espera estar cada vez mais Aumentando a penetração no mercado E o que vocês estão pretendendo com 20 novos lançamentos de produtos Em quatro anos? É encantar cada vez mais os nossos clientes Proporcionar produtos mais modernos, atualizados E despertar o interesse cada vez mais dos nossos clientes Para a marca Volkswagen Após a largada no Jardim dos Namorados As raliseiras partiram para encarar mais de 140 km de trilha Com todo tipo de terreno e obstáculos a serem superados Após a largada no Jardim dos Namorados As competidoras das categorias Ex-graduado Turismo Expedition Super 4x4 Expedition 4x4 Batom 4x4 Convidados 4x2 e 4x4 Batom 4x2 Turismo Light Super 4x2 E Turismo Light 4x2 Partiram para encarar mais de 4 horas de trilhas Muito bem preparadas pela direção da prova Já estou aqui no meio da trilha E até agora muita emoção pelo caminho do Rally do Batom Mas ainda tem muito chão pela frente No percurso Várias subidas e descidas Trechos de terra batida E alguns com bastante lama Já que a chuva resolveu dar o ar de sua graça Até que chegamos no neutro Onde metade da prova já tinha se passado E alguns competidores falaram um pouco da trilha Apesar dos tombos Dos balanços Mas faz parte Eu estou gostando muito A gente se perdeu Se achou Se perdeu de novo Eu estou perdida até agora Mas é tudo certo A segunda etapa da trilha Foi ainda mais difícil Os competidores além de estarem cansados Tiveram que enfrentar várias pegadinhas Até finalmente chegarem no Cato Saba Resort Hotel E até agora E depois de 5 horas de prova Chegou a hora de repor as energias Com a deliciosa feijoada do Hotel Cato Saba E também saber quem foram os vencedores Da 25ª edição do Rally do Batom Ah, o Cato Saba Resort Hotel E sua famosa feijoada Isso é o que aguardavam as raliseiras Após mais de 140 quilômetros percorridos Além da entrega dos merecidos troféus Eu já estou aqui no Hotel Cato Saba Aguardando a chegada dos pilotos Estou aqui no pódio onde vai ocorrer a premiação De todas as categorias E você já já vai descobrir quem são os ganhadores Da 25ª edição do Rally do Batom Logo na chegada as competidoras deram de cara Com o Spar dos Pés No estande da Corpoclin E puderam retocar a maquiagem Com o pessoal da Vult E andando mais um pouquinho Nos deparamos de frente com Estamos aqui do lado de um Camaro O SS conversível, vermelho Sonho de consumo de 99,9% De toda a população Aqui na 25ª edição do Rally do Batom Um dos momentos mais deliciosos do Rally do Batom É a tradicional feijoada Promovida pelo Cato Saba E o que será que os competidores estão achando, hein? Chegou agora da trilha Vai pegar um feijãozinho? Lógico Agora é reforçar aqui, né? Pra gente depois ver ali o resultado Para fazer o Rally acontecer É necessário várias parcerias Que incentivem e apoiem o projeto Um deles é a Petro Bahia Que há mais de 10 anos Prestigia o evento O diretor Tiago Andrade Falou do apoio Não só ao Rally do Batom Como também em diversas modalidades esportivas Petro Bahia ao longo dos últimos anos Vem apoiando diversos esportes Na capital, no estado da Bahia Foi o campeonato baiano de kart O Rally sempre apoiou ao longo dos anos Tem um time de basquete Que hoje é apoiado também pela Petro Bahia E além disso A gente tem trabalhado aí Com umas parcerias específicas Visando desenvolver outras atividades Também aqui na parte social e cultural Um dos principais apoios também É a Federação de Automobilismo da Bahia Que mais uma vez Deu todo o apoio ao Rally 25 anos de Rally do Batom Cada ano que passa Cresce mais o Rally do Batom E você é uma vontade de parabéns Uma das regras principais do Rally do Batom É a participação de no mínimo Uma mulher no carro Dando ainda mais força Ao empoderamento feminino E ninguém melhor Do que a representante da CETRE Para falar sobre o assunto O governo do estado da Bahia Apoia o Rally do Batom Mas também como mulher Ver esse mulherio dirigindo Enfrentando os obstáculos Para mim é uma delícia Muito positivo Nós lutamos pelo empoderamento das mulheres Pela participação das mulheres Em todas as áreas Porque é lugar de mulher Onde ela quiser O ponto alto da comemoração Dos 25 anos do Rally do Batom Foram as homenagens Prestadas às autoridades do estado Como a secretária Olívia Santana Os profissionais que trabalharam no evento Como o fotógrafo Roberto Monteiro Os parceiros da prova Como a Chevrolet E a Petro Bahia E as pessoas que fizeram história No Rally do Batom Como piloto apaixonado por automobilismo Lelo Bala Que faleceu em 2016 E enquanto os competidores Recarregavam as energias Com a feijoada Dançavam ao som da banda Pra que negar E se divertiam com a performance De um ator transformista A direção anunciava os resultados da prova E os participantes ficaram sabendo Quem levou a melhor em cada categoria E as pessoas que fizeram a melhor em cada categoria O Rally do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher Com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia E Confederação Brasileira de Automobilismo E tem o patrocínio da Distribuidora de Combustíveis Petro Bahia Do Governo do Estado Através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda Esporte E o Faz Atleta A competição conta ainda com o apoio do Cato Saba Resort Hotel Da Chevrolet Shopping Bela Vista E Prefeitura do Salvador Está terminando mais um Bahia Motor Mas você sabe, você pode rever todas essas reportagens Nos nossos canais oficiais, nas redes sociais Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube E você é super bem-vindo lá, tá? Estamos com o programa Bahia Motor Semana que vem estamos de volta Nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local Estamos aqui te esperando, como sempre Tchauzinho Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus